Eu conheço um que encontrou nas Filipinas, filho. Durou três dias. Tô esperando. Chateada é muita gentileza sua, meu amigo. Chateada, na verdade, é quando você esquece de trazer a comida pra casa quando você passa no restaurante. Apesar que isso daí já deu B.O. também pra ele. Chateada é quando você peida do lado da pessoa amada e o peito sai mais fedido que o esperado. Chateada é esquecer uma data de aniversário, provavelmente ele estaria morto também. Mas enfim, o que a Anfisa estava com ele era... Possessa. Pelo apoio de amigos, tem me dado ânimo pra não voltar a Anfisa. Aprendam com um erro alheio. Por favor, não sejam joagis e não sejam anfisas.